O que é o torneio de encerramento? O retângulo inteiro e ilhas, muito boa noite. Tudo bem? Renato, mais um main event recorde, para o ano, vamos não ter mais gente ainda? Não sei a onde, não sei a onde, não sei com que dealers, não sei com que mesas, com que fichas, não, fichas, por acaso eu tinha comprado dois fecheiros novos para este torneio, mas não foram, não conseguiram ser entregues a tempo, são dois fecheiros novos, com torneios para mil pessoas, cada um deles, e infelizmente não foram entregues a tempo e voltou-me a criar alguns problemas logísticos. Depois, dealers é outro problema, não é, o fator humano, trabalhei com quase 12 dealers da sala de jogo, que tiveram que descer, o que cria dificuldades lá em cima para abrir bancas, o cash começa também a querer abrir bancas e não tem dealers, as reletas, foi terrível. Chegou-me à altura, na junção do dia 2, porque eu achei que ia ter um torneio muito tranquilo. Para os dois dias iniciais. Eu, devido àquilo que aconteceu o ano passado, que tivemos os 425 jogadores só com o dia de abertura, não é, que se calhar acaba de ser ainda mais impressionante, só que criou os problemas que se imagina, não é, 425 jogadores só com o dia de abertura, achei que este ano ia ter um torneio tranquilo com dois dias de, com dois dias uns. E o que é facto é que acabaste por ter dois dias iniciais tranquilos, ao contrário do ano passado. O problema é que foi a junção, não é, a estrutura é muito tipo, só se consegue jogar nove níveis em cada um dos primeiros dias e caiu pouca gente. E depois o problema foi só adiado para o dia 2, não é, onde é que eu agora vou meter os 320 e tal jogadores que passaram para o dia 2. Tivemos que usar os dois pisos, mas correu tudo bem, não houve problema. Para meter aqui um à parte, faz lembrar, trazendo a conversa à entrevista anterior que fizemos no António Domingos, chip líder, não agora se calhar no main event, mas ainda com muitas fichas em prova, boa sorte a toda a gente, que dizia que qualquer problema que surgisse, qualquer situação se mais confusa, a organização conseguia sempre responder e responder como se já tivesse tudo planeado e preparado. É preciso, há 35 meses para encaixar, arranja-se nos dois pisos e está tudo preparado. Quando os jogadores chegam é só sentar e jogar agora. Sim, correu tudo bem e não estava previsto mesmo, mas conseguimos sempre dar a volta e passar o menos, a menor sensação de improviso possível. Agora, houve ali umas coisas que correram menos mal neste torneio, que eu tenho que refletir sobre elas. Uma é da minha inteira responsabilidade, que foi em relação ao Air Roller, que o meu mindset do Air Roller estava um pouco, ainda atrasado, uns 3 anos, não é? Quando este Air Roller começou a surgir, era mais uma reunião de amigos, venham cá jantar e depois fiquem aí para jogar o main event. É mais ou menos o sit and go de introdução ao main event. E agora eu não consegui perceber que isto já evoluiu, já evoluiu para outros patamares e que... O que é que eu fiz? Eu achei, bom, vou só deixar entrar o pessoal no primeiro dia, a partir do dia 2 quem entrar no início ainda pode entrar, quem não entrar já não entra, que é para depois poderem jogar o main event, só que não, nem sequer, nem sequer... Eu estou a perceber, nem sequer conseguiste dar para um lado, nem para o outro. Porque eles conseguiram sempre jogar o main event, não foi um problema. Quando é que, naquele torneio, nem sequer me foquei em que nível é que íamos. Eu foquei, olha, o primeiro dia, que são os 5 níveis do primeiro dia, e depois acabou, já ninguém mais pode entrar, de maneira que... Só que a late fechou ainda muito cedo e não caiu quase ninguém. E, em certa medida, a minha intenção até era essa, era proteger um cooler, não é? Só deixar, era só para fazer reentra quem tivesse ali um cooler, dar-se para a reis ou uma coisa assim, se quisesse jogar para poder continuar a jogar, para poder estar presente, continuar presente no air roller. Só que este air roller já tem valor, não é? E eu acho que teríamos tido mais 10 reentradas se o período de leito registrado tivesse terminado de uma forma lógica. Agora, eu nem para aí estava virado, porque a minha intenção era... Equilibrando as BBAs das taxas iniciais. Claro, claro. E pronto, e para o ano tenho que rever isso, não é? A outra coisa que falhou foi, que à luz do público parece óbvio, é que deveríamos ter tido mais mesas de cash disponíveis, não é? O problema é que chegou a estar muita gente em lista de espera para o cash, e o problema é que, para se ter mais mesas de cash, obriga a uma logística e a uns procedimentos junto da Inspeção Geral de Jogos, requer algum investimento, porque tem a ver com a colegação de câmeras de CCTV, e nós, com o tempo, é claro que podíamos ter previsto isso, mas estamos a ter algum investimento também para 2 ou 3 dias, há que acusinar isso, agora, não faz sentido fazer o torneio e depois de estar tanta gente em lista de espera para o cash, temos que ver isso para o ano. Pronto, é sempre bom, quando realizamos as coisas, conseguimos ter a capacidade de autoavaliação, de aperfeiçoamento, e há algo que já se nota do ano passado para este, como aos 2 dias iniciais, que se calhar não resolveu aquele problema da conclusão dos jogadores num dia só, porque quando se juntou tudo no dia 2, como estavas a referir aí bem, voltou a ser difícil encaixar toda a gente que estava aqui para jogar ao póker, mas, como sempre, as dificuldades são ultrapassadas de forma, eu vou dizer fácil, sei que não é, mas que parece fácil a quem está de fora. Sim, eu acho que estes dois aspectos que eu estava a falar nem foram muito comentados, nem passam muito para os jogadores, não é? Isto é mais a minha autocrítica a funcionar e a minha exigência a funcionar e a perceber o que é que eu poderia ter feito melhor e o que quero fazer melhor para o ano. Mas acho que correu tudo bem, que ainda não acabou. Nós estamos a ter esta entrevista tão cedo porque eu vou viajar hoje à noite e amanhã já não estou presente, é uma viagem de trabalho em que não pude mesmo adiar. Ficas bem representado aqui. Sim, e está claro, isso tenho a certeza que sim. E espero que vai correr tudo bem até ao final, eu prevejo que não devemos terminar antes de quarta. Acho que a mesa final vai ser quarta-feira, está muita ficha em jogo, os jogadores estão a se assegurar e eu prevejo que isto só encontraremos a mesa final na terça-feira à noite e quarta-feira temos que voltar para jogar a mesa final. Fácil, um ano atribulado, difícil, o primeiro ano completo sem póquer online. Já no ano passado se tinha falado do impacto, da diferença, foi no ano passado que acabou o póquer e então o salto e a diferença significativa do póquer ao vivo para o póquer online foi sentido na altura. Mas, estando para breve ou não, 2017, não se sabe se vem online ou se não vem, é manter mais ou menos a ideia dos torneios que tens desenvolvido, mudar, cambiar, ainda não pensaste nisso? Já, já pensei. Em linhas gerais, a progumeração regular vai ser muito idêntica, torneios na ordem mensais, na ordem dos 100, aos 200, aos 300, vamos ter coisas especiais, vamos ter as coisas especiais. Se fosse daqui a dois dias já te anunciaria oficialmente algo especial que vamos ter. Primeiro tens que viajar. Neste momento tenho que viajar, por acaso não vou viajar por causa disso, e até já poderia anunciar, mas não vou anunciar, até porque não... Fica em suspenso. Sim, mas vem um compromisso muito bom, muito grande, muito significativo, e outros também que ainda estão em estúdio. Portanto, torneios maiores para o Cazinho Estoril, a progumação regular também vai sofrer alterações, vamos continuar nos torneios de três dias, todos os fins de semana, um torneio sempre de muita qualidade, para todos os fins de semana se puder ser jogado, um torneio de três dias, e depois, nos outros dois dias, o sábado e o domingo, um torneio que começa às sextas e termina ao domingo, sempre, e depois, no sábado e domingo, dois side events, que é em linha geral o que temos estado a fazer. E isso é para continuar, melhores condições, acho que vai ser um ano em que vai haver algumas mudanças. Eu este ano não tenho números finais, mas vão ser muito semelhantes aos de 2015, portanto andará ali à volta de 18 mil inscrições de póker, e que representa 3.900 jogadores diferentes, 3.900 jogadores diferentes que jogaram torneios no Cazinho Estoril, acho que é muito impressionante. Magnífico, olha, vou desejar, já agora os parabéns e à organização por mais um grande main event, desejar boa viagem, boa sorte para a continuação do ano e para o ano. Um palpite de quem que achas que consegue sacar o troféu maior daí? Olha, vou dizer sincero, a confiança no Zé e no Dani é total, e na Márcia também, nem tenho estado muito inteirado sequer quem são os melhores techs, tenho estado um bocadinho mais à distância, até porque estou a preparar esta viagem que tenho que fazer, e tenho outras coisas que me estão a ocupar. Que faz todo o sentido. Sim, que estão a ocupar o meu tempo, a confiança neles é total, não estou a acompanhar assim tão ao promenor, no que diz respeito a quem é que poderá estar a jogar melhor, ou com mais confiante, ou com mais fichas, vou acompanhar pelo Life Report da Póquer BT, desde Amsterdão, e que ganhe... todos são bem-vindos, não é? Acho que esse tem sido o nosso... acho que esse tem sido a nossa maior mais-valia aqui ao longo destes 7, 8 anos. É que qualquer jogador de póquer sabe que venha para jogar um satélite de 25 euros, venha para jogar o iRoller de 2 mil euros, o tratamento é igual. O tratamento é igual e a exigência com eles também é igual em termos de postura e em termos de maneira de estar. E acho que as pessoas compreendem isso e têm respeito por isso, e é isso que eu quero. 100% de acordo. Vamos fechar com o número dos prize pools que já são conhecidos, nós devemos estar a anunciar do side event, que já fechou, mas os 238 mil mais os 93 mil dá quase 330 mil euros de prize pool, prémios a serem distribuídos durante estes dias aqui no Casino Estoril, no póquer. Incrível, e ainda a juntar o do second shot, que mais de 100 jogadores, bem mais de 100 jogadores, arrancou com 100 jogadores e está com mais. O main event está quase, quase, quase a entrar nos prémios, portanto a tensão é máxima, a ação está lenta, está calma, já sabem que as principais incidências estão no live report do PockerPT.com, onde nós vamos acompanhar isto até ao final. PockerPT.com